Em primeiro lugar, porque eu tenho o meu pai, que é o meu pai, que é o meu pai, e de certa forma, eu fiz aquilo que o doutor Chagas me falou, logo que eu cheguei na minha ofícia, que eu cheguei na minha ofícia para trabalhar com o meu pai de Carvalho, que decidiu que eu era o meu pai. E aí eu fui trabalhar com o professor Eduardo Cruz, o culeiro, e o Chagas então me chamou e falou assim, para você mais ou menos, porque você é um bom medalha, só faz trabalhar com dinheiro, mas eu estou achando isso. Em primeiro lugar, essa é uma característica muito boa, porque o senhor leu esse patinho, mas na verdade, eu não sabia trabalhar com dinheiro, mas eu estava trabalhando com dinheiro. Eu sou a Tineb, hoje, a Tineb, o Chagas está lá. Eu, hoje, participo do Comitê de Orientação de Crédito, recomendando apoio financeiro às empresas, e sou responsável por dois programas, que são o programa de infraestrutura, que são o programa de infraestrutura, mas o Dr. Chagas estava a zero. O programa de infraestrutura, que é o arpão que deu o dinheiro chegando na universidade, e me motivou ir para lá. Aliás, não foi nada casual. A pessoa que é responsável pela minha presença lá, aqui, é o Vanderlei de Sousa, em 2003, nós tínhamos, naquela época, 326 milhões para aplicar, e eu coloquei para o Brasil e não morreu. Eu fui para o primeiro eleitor que eu colaborava. Aí fui lá, exploramos, o Dr. Chagas pegou de carona todo dia com uma receita, pedindo as coisas escalares no Brasil. Mas, esses 326 milhões, que eram um esforço coordenado, que só surgiu porque uma cultura muito favorável apareceu em 2003. Os recursos financeiros da Guiné que subiram de 306 milhões para 3 milhões de reais. E, com isso, houve a oportunidade de aplicar os recursos para instituições em valores significativos. e, quando já estava há um mês e meio em Brasília, o Sérgio veio, começando com o Vanderlei, o Vanderlei perdeu o meu passo da Guiné, e eu fiquei muito satisfeito porque eu voltei a morar no Rio de Janeiro, podendo ter a oportunidade de explorar a biofísica diariamente. E, como fazer o que eu acho que foi importante nesse período, foi colocar 2 bilhões e 100 nas universidades públicas brasileiras. Esse é o programa, o primeiro programa da FINEP, o programa talvez mais robusto que é chamado, ProÍntia. O CPÍntia é um grupo setorial que os terceiros grupos foram criados a partir de 1999. É o que é um grupo transversal. São 2 grupos transversais, o CPÍntia e o Médio Amarelo, e 14 grupos setoriais que são a ponte de recursos que têm sido usados para pesquisa científica e tecnológica do país. A... Essa escalada, esse crescimento, desde que eu não conseguisse sair mais da FINEP, porque toda vez que eu pedia para aumentar o recurso, eles aumentavam, e aí eu falava em sair, e eles falavam, não, quando você pede dinheiro, a gente aumenta, você tem que ficar, então. E, com isso, com o compromisso de até o fim do ano, eu ficar na FINEP e aplicar o resto dos recursos. isso. Isso tem sido uma... um trabalho intelectualmente muito pequeno, mas eu tive que aprender um pouco da diplomacia que eu nunca tive. e que uma das coisas que a gente tem que fazer, de vez em quando, é entender o modelo político e econômico do Brasil para prever e tomar ações que, na verdade, garantam a sobrevivência da ciência brasileira. A ciência brasileira, como todos sabem, ela é jovem, nossa primeira universidade é de 34, CNPq, seus 39 anos, a FINEP, com 40 e poucos, é de 67. Nós tivemos que nos dedicar, principalmente nesse último ano, em fazer um esforço concentrado para a consolidação dos recursos do FNDCT. Os recursos do FNDCT cresceram nesses anos porque, gradualmente, nós conseguimos retirar a reserva de contingência. E, hoje, nós estamos com um orçamento pleno, 3 bilhões e 100 anuais. E ele deverá continuar assim. Mas, para que ele continue assim, nós tivemos, recentemente, a regulamentação do CNPq. Nós temos a Wanderlei, que é também um conselho do FNDCT. E essa foi, então, a estratégia que nós encontramos, enquanto Brasil, para fazer aquilo que São Paulo faz muito bem. São Paulo tem a sua vinculação, tem o seu orçamento vinculado, garantido, simplesmente porque a comunidade científica de São Paulo não deixa o governador coindido por recurso do papel. Essa é a minha verdade. Na esfera federal, como o Brasil é muito diversificado em suas políticas, em suas raízes, e, por isso, nós tivemos que fazer alguma coisa que foi consolidado. Se o FNDCT, como um, e agora ele passa a ter um plano sem próprio, para que se garante a aplicação desses 3 milhões que vão existir agora antes do nosso orçamento para a aplicação dos diversos programas de alimentação. e, na parceria, na verdade eu falo FNDCT, mas, na aplicação dos recursos para as agências do FNDCT. E é, sem dúvida, o FNDCT é a agência. Eu, enquanto fui secretário executivo para a gestão do FNDCT, ele fez a certeza que deveria ter um orçamento vinculado para a identidade que foi escrita. Mas, hoje, olhando para o Brasil, com a aplicação fundamental que ele tem, qual é o FNDCT? Bem, é preciso que os institutos de ciência do FNDCT repassem, estando novamente as suas missões, ou revejam novamente as suas missões, para que eles possam de um equilíbrio. Eu acho que esse é o programa de todo o Instituto Pesquita, desde o Instituto Pesquita. O FNDCT, em 1900, a 5.900, o CDPE e outros, eles têm que se perder as suas missões para que eles possam de um atuar o FNDCT. É claro que o CDPE não se faz com o FNDCT, não fazia com o FNDCT, porque eles só têm pessoas que entram na internet e já fazem com os valores. Mas nós temos que olhar, na verdade, as oportunidades que o Brasil tem, com as medéboras e dólar que a gente tem, nós podemos nos tornar um país de produção industrial e consumir água. Pois é, porque é uma coisa íntima e que tem que ser feita no Brasil. porque é muito forte o dinheiro, porque é uma coisa que se torna muitas pessoas. Então, as negras e as diretrizes dentro das negras, elas variam junto com as mudanças da direção da casa. Aliás, eu estou lá já em duas gestões, eu já tive o prazer de ter o professor Aragão como primeiro diretor de Científico e Tecnológico. E vejo que a cada gestão, a tônica e o apoio não tem desde os recursos para o ambiente científico e tecnológico. Então, a FNEC ainda tem que amadurecer quanto a sua estrutura. Ela precisa, do fato, ter uma estrutura um pouco mais estável para que ela faça uma política científica e tecnológica que faça diferente do Brasil. As áreas... Nós estamos, então, em um ambiente de cerca de 3 bilhões e 100 para gastar esse ano. Nós só gastamos até agora... ... Nós gastamos até agora 1 milhão e 700 e temos 700 milhões para gastar até o quinto ano. Para empenhar até o quinto ano. Isso não é uma coisa simples, porque nós temos que lançar as chamadas públicas, temos que analisá-las, ter todos os projetos aprovados para que ele possa, então, empregar. Esses recursos, então, de 3 milhões e 200, cerca de 400 a 500 milhões são colocados em subvenção econômica, que é o dinheiro colocado em empresas para a inovação econômica. Um montante equivalente tem sido colocado no programa de infraestrutura da qual eu sou gestor, que é o programa PROINFRE, que é feito anualmente. Eu vou lançar... Provavelmente no dia 12 de novembro eu vou lançar o próximo PROINFRE, com um orçamento novamente de 360 milhões. isso já está decidido pelo comitê gestor e pronto para ser executado. Além do PROINFRE, que dá subvenção econômica, que são os programas do maior volume do curso, nós temos uma série de ações direcionadas às universidades. O PROINFRE visa o extrato superior à ciência A, a ciência de qualidade, como o Dr. Chagas sempre reconheceu. Para os grupos emergentes, nós temos o programa dos novos campos, da qual nós colocamos uma chamada de 60 milhões. Tivemos mais uma chamada para as universidades estaduais e municipais, também na mesma pasta de grupos emergentes. E, recentemente, reconhecendo a contribuição das constitucionais, nós lançamos um eutal de 60 milhões para as universidades privadas. Então, esse conjunto de programas para a instituição. As ciências de conhecimento têm ações com programas que nós temos divulgados na página. e eles seguem aqueles quatro eixos principais que foram definidos no Programa de Ciência e Tecnologia e no Ministério de Ciência e Tecnologia. Bom, como o horário já terminou, eu vou então chamar de volta os meus colegas para que a gente possa responder alguma pergunta. Bom, a gente, eu acho que não pode perder a oportunidade. Nossas pessoas que estão com alguns cargos que podem fazer muito ainda para melhorar a ciência brasileira, de colocar algumas questões. Eu estou com o microfone, eu vou aproveitar. E, embora reconhecendo diante da enorme progresso que nós fizemos em termos de financiamento da pesquisa do país, ao longo do que a gente mostrou na última década... Você tem que entrar em frente? Né? O Maurício... Foi a ação de valores trabalhais. Ela vai voltar aqui... Nós continuamos tendo alguns problemas. Graves, por exemplo. E uma das coisas que a gente vê hoje em dia é que é muito fácil conseguir dinheiro. Bom, é muito fácil conseguir isso. Consegue esse dinheiro, né? para grandes equipamentos de Proinfra. A Universidade está conseguindo se reempar. Mas há um terrível problema depois de você manter esses equipamentos e conseguir contratar pessoas com a dificuldade para que elas possam lidar com esse trabalho. Esses problemas têm sido levados a uma experiência de viagens. Inclusive, eu falo para o imunismo. Essa tecnologia aqui, na verdade, é um problema nosso. Eu acho que é uma mágica, né? Nesses últimos anos que a gente tem visto. Isso é um problema nosso. E as soluções não vêm. E não vêm, em geral, porque o discurso é... O número de universidades hoje em dia é muito grande para a gente poder ter o FINEPAL, como se tinha antigamente. Ou o número de entidades cresceu demais. Eu queria colocar aqui para os colegas que estão a falar com esses carros, que estão a falar com esses carros. E é fundamental fazer coisas. Quer dizer, nos Estados Unidos não são todas as universidades, não são todas as regiões dos Estados Unidos, onde você tem o mesmo desenvolvimento. é fundamental fazer coisas. E eu, quando estive sentado no contexto da história do CTI, que eu brigava muito por isso, né? E o que a gente assistia era que os dirigentes dos ministérios, tanto de Ciência e Tecnologia quanto da Educação na época, continuavam com isso. É como se fossem escolhas de Sofia. E mesmo que elas sejam escolhas de Sofia, eu acho que a gente precisa começar a fazer escolhas. Então, se não dá para fazer FINEPAL para as não sei quantas universidades federais que a gente tem hoje em dia, eu acho que é preciso poder olhar para aquelas em que vale a pena investir, para que a gente possa manter uma estrutura de Ciência e Tecnologia de ponta no país. Porque eu acho que a par de colegas nossos, analisando que, do jeito que a coisa está, as universidades vão ter a mesma posição, como elas até hoje conseguiram manter, de ser os celeiros de Ciência e Tecnologia desse país. E isso vai acabar revertendo para as instituições de investimentos atrás de universidades que vão deixar de cobrar. Eu acho que a gente não tem que cobrar isso só do MCT, do Ministério da Saúde, do Ministério da Educação, mas nós precisamos também começar a cobrar das nossas próprias empresas. O investimento que as universidades fazem, que é uma iniciativa, é vivo, é metido, possam ter praticamente todo o gasto como municipal, e não há dinheiro para investimento. Então, eu queria colocar essas questões, sabendo a opinião dos nossos presidentes sempre aqui, e do nosso colega da Cinec, com relação a isso, e parabenizar o primeiro. O polo, né? A única coisa que nos deixa triste é que a gente está vendo, quer dizer, a verdadeira segreação, entre o lado de lá da Índia e o lado de cá da Índia. O prédio da Física, aliás, é um exemplo. Há oito anos que ele está sendo construído, e até hoje não acabou. Então, eu queria colocar essas questões, e abrir para algumas perguntas mais, uma plateia. Meu nome João, eu sou do Programa de Física Ambiental. E a minha pergunta, na verdade, é uma colocação, com relação às questões ligadas à biodiversidade do nosso país. Porque, claro que é louvável a gente ter todo o investimento em ciências, até que isso nos diga, questão do produto, questão de geração, de novas oportunidades. Mas, aí, na questão da biodiversidade, talvez a gente tenha como apoiar mais a solidariedade, a pânica, as questões ligadas a essa base. E nos faltam profissionais, porque as escolas já não são mais, pelo menos, estão interessadas na formação desses profissionais, que vão ser a base para a maçórias, e para o litoral, os litorais. E, muitas vezes, não necessitam de grande custódia de um ordinário. Você precisa ter a questão dos sistemas, das coisas mais clássicas. Ou seja, a minha pergunta é mais ou menos por aí, se isso é só sonho, o que passou, e a gente vai depender só de recursos da genética, dos códigos de barras, ou se as ciências que estão nessa fase também que é o que acontece. Eu sou coordenadora da Pós-graduação de Física, e o nosso instituto tem duas pós-graduações, consideradas de nível de excelência, fazemos parte do programa Pó-Ele, que é tarde. Nós exploramos tudo o que queremos desse programa, para quem não conhecer, permite que a gente administre, para falar para a dívida de uma transcrição, e diz que a gente converta em bolsas de estudo, para os estudo dos nossos alunos, mesmo para o doutorado. Pelo menos 50% do total. A gente vai se mover para o centro do total, às vezes a gente faz loucuras, como assim mesmo, e mesmo assim, a gente não tem necessidade de conseguir mais coisas. Desde que nós passamos a fazer parte desse programa, em 2005, nós não deixamos de buscar outras maneiras de conseguir bolsas. Temos tentado encaixar em todos os programas especiais que a própria Capa oferece, e também nos programas de pós-graduação de áreas estratégicas e do GIAES do CNPq. E temos feito isso, um sucesso relativo, mas no caso do CNPq, nos parece um trabalho formível, porque a cada edital, o nosso corpo docente entra em massa, nós, de fato, trabalhamos em várias áreas de estratégia, de um projeto bem diversificado, e a construção, controla tudo. Eu acho que, talvez, isso encaixa um pouco, no ponto de vista do ano, de que, tá bom, são muitos programas de pós-graduação, as necessidades, mas, como ficamos aqui? Nós vamos ter um programa de ajuda, nesse momento, duas organizações, com 70% dos aprovados, sem dúvidas. O último resultado, da frente, eu acho que estamos vivendo, já que nenhum docente do Instituto de Gofim, com todos os investigadores, os referentes... Um desses dois aqui, é de lapela, esse aqui, que tá ligado... E essa é a última pergunta, porque a gente precisa, depois... A gente mostra o próprio Drake, e aí voltar... Aqueles dois, não ligados... Uma pausa, para o perfeto, não sei... Esses dois aqui, são esses dois, que estão aqui dentro, da atividade, eu acho que o que tava dentro, é... Estão desligados, porque como pode estar dando interferência? as fases... Eu fico impressionado, com a comparação, das curvas, do mestrado, do doutorado... fazendo tutorial de autodotopo, É impressionante, por tanto, se formando no nível errado... Axel, o emigão clara contra as espectições é que além do autorado, é muito padre. É... É fato isso? É claro que é assim mesmo! Se ele é assim mesmo, você é um tipoànhante de autodotopos �EDA, Obrigado. 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 e se tornando produtivo em pesquisa, a gente sabe que quem vai, todo o caso do povo, quem é, carrega, vai ser o quadrador, na parada que depois do doutoramento, inclusive eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de assistir a uma palestra que o Sérgio Pena deu na Conferência Nacional de Ciência e Tecnologia e demais, em que ele dizia isso, que no doutoramento, obviamente o estudante tem que ir certo, você vai dar um projeto para ele, você tem a certeza de que vai ser concluído isso aí. Então se nós estamos preocupados em qualidade, nós temos que botar o postdoc para trabalhar, porque esse aí realmente tem que correr atrás de qualidade, pode correr atrás de qualidade, porque você não tem uma responsabilidade tão grande como aquela que você tem com o estudante do doutoramento, tem que chegar ao final da tese. Então eu não creio que o problema do prazo aí seja tão complicado, porque eu acho que a gente precisa, talvez, rever as nossas práticas e começar a se clarificar. Nós precisamos começar a nos perguntar por que falando de universidade tem que ter tanta aula, né? Por que que os nossos cursos são tão, entendeu? Tem tanta cuspexista, tem tanta coisa supérbola em curso de física. De novo, eu reconheço a minha grande ignorância aqui na área, biofísica, biomédica, etc. Mas no que diz respeito à física, os cursos têm que ser mais adultos, mais ágeis, os cursos, a tropa tem que ter mais tempo, tá? E não ficar em sala de aula ouvindo o professor deitar a falação, porque isso não é uma diferença. Então esse problema não me preocupa tanto. Com relação aos gráficos, José Rafael, os garços são aqui no meio, não tem medo não. Você forma 36 do mestre, mais ou menos, dados de 2008, e um texto que você forma é doutor. O que vai acontecer significa que é? Não, óbvio que é um desses mestres que não são doutores. A derivada, eu te confesso que preciso olhar aquele negócio com um pouquinho mais de cuidado, mas é meio inevitável, especialmente em determinadas áreas, e você acaba não formando doutores. E lembre-se que aquele número ali envolve tudo. Tem doutores de todas as espécies e variedades que você possa imaginar. Então nesse caso eu acho que vale a pena. Talvez a gente dê uma atenção a esse trabalho recente que surgiu, ou seja, é doutores no Brasil, em 2010, onde todas essas coisas são bastante esmiuçadas. Eu, para que vocês quiserem, eu nunca atentei tanto para essa coisa derivada. É uma observação bastante pertinente. Vamos olhar isso com um pouco mais de cuidado. Mas se efetivamente você está formando mestres, isso é uma taxa de crescimento, formação de mestres está muito maior. Para ter doutores, a gente tem que se preocupar com isso sim, eu compartilho com a tua inquietação. Com relação a... Nós estamos falando de cotas. O CNPP tem sido pouco ágil em responder à necessidade de cotas. Então nesse ano, nós já vamos fazer o programa de detectamos isso. Não é só o teu caso não, vou te dar outros exemplos. O meu instituto, eu quase fui crucificado pelo Paulo Henrique, que é o coordenador de quadra de adoção, porque ele se viu na mesma situação. É um curso que era 7, quando a gente era editor, né? Caiu para 6. Não, mas caiu? Olha que eu fui informado, hein? Pois é, mas depois parece que caiu. Vamos olhar essas coisas. De qualquer forma, se não é 7, é 6, é um curso reconhecido como um curso de excelência no país. Com pesquisadores, excelente também. Com ar, não sei o que, todos os galadores você pode imaginar. E os caras fizeram um pedido lá no XPGS, fizeram. Bom, obviamente minha caixa de correio foi nova, né? E aí telefone, não sei o que e tal. Mas eu estou de conta de que esse problema não era só. O problema é mais complicado, porque esse é um curso de muita qualidade que mesmo em você fazendo escolhas, não podem ficar desprovidos. Então aí tem um problema sério que é o seguinte, a gente precisa colocar mais bolsa em custo desse padrão. Porque aí não dá, não dá para você fazer... Quer dizer, eu vou deixar de apoiar a biofísica e apoiar a física? Não. A gente precisa fazer um restauro de incêndio. Nós não estamos lá de tudo ousadas, né? Não só vamos restituir, tem quatro produtos que foram... Vocês devem se lembrar que houve uma... Todas as notas que não estavam sendo utilizadas foram recapturadas. Nós já estamos retornando. Um dia retornou uma recusada, não é mesmo? Descabeu um programa de metal no dia, um programa muito bom também que tinha por suas portas. E isso foi tomado e nós retornamos. Este ano, vamos fazer... Numa primeira leitura, a gente vai botar mais 200 e tantas bolsas. Mas, na realidade, nós já tínhamos setinho. Então, com a cara e com a coragem, vamos botar mais duas mil bolsas para tentar ver se a gente consegue dar o mais rápido possível. A conta foi feita há dias. Você viu como eu sou sortudo, se não me parece que a conta está feita. Chegava aqui, você ia ver lá de casa. Mas a conta está feita, e com um certo grau de ousadinho, que eu acho que é, para todo o sujeito, para um carro de gestão, que é a oriunda para a gente. É quase que uma coisa... Eu acho que a gente vai dar uma melhorada. Rá, ainda não será o ideal. Para o ideal, se eu levanto mais para a gente fazer uma sabedoria que tem, nós vamos antecipar, a partir dessa constatação, dá para fazer errado. E para o ano que vem, a gente complementa essa recuperação. Então, haverá notícias razoáveis no curto lapso de tempo. Em relação à pergunta sobre a biodiversidade, eu não sei se eu entendi muito bem, mas o CNBQ, desde a sua criação, ele atua em todas as áreas do conhecimento. Procura formar a gente em todas as áreas do conhecimento. Em particular, biodiversidade. Está na hora do dia, todo mundo sabe disso. De certa forma, eu vou ver uma comparação, alguém falou que eu tinha uma comparação do estético, da MECA para a Física do Partido. Quando eu falei biodiversidade, o Brasil, alguns países talvez, tem o maior laboratório, né, que usaram no mundo, para quem atua nessa área. Então, é uma área que é prioritária, é preciso trabalhar na formação de gente para essa área, e a gente está sintonizado nisso sim. Há dificuldades, vou dar um exemplo, no MECA, de uma outra área que a gente também sabe que vai ser necessário enfatizar, reforçar. O número de engenheiros, a percentagem de estudantes de curso de graduação que se forma em engenharia, atualmente, é 5,9%. É muito pouco. Nos cursos de graduação, quase 70% dos egressos são de áreas humanas e sociais. Não é porque eu sou de uma área desumana que eu não tenho que, obviamente, respeitar as áreas humanas e sociais. Elas são extremamente importantes, não há menor dúvida. Só que isso aí é uma distorção, tem os percentuais. Talvez os números absolutos não sejam absurdos, mas o fato é que tem que colocar, formar mais engenheiro. E isso é uma coisa que começa lá atrás. Antes mesmo de ensino médio, estamos falando de escola fundamental. Então, não há a menor discriminação, muito pelo contrário, que a diversidade é considerada. Enfim, para terminar e responder a... Tentando responder, não há resposta boa. O que é importante, é que você faz escolhas... Se tiver que ser escolhido Sofia, se tiver que ser escolhido Sofia. Mas o problema é o seguinte, há uma evolução histórica, o sistema cresceu. Houve um determinado momento em que o compromisso era o crescimento, era como ampliar. Esse movimento tem que ser mantido. Não podemos esquecer que existem regiões do país, com muito poucos, que existem em economia, que podem contar com a estratégia do governo Estrela. Mas é claro que nós temos que ter sim o compromisso de qualidade, o brigo de qualidade. Então, o programa de bom ser imponente é o da pesquisa. Não precisa mais se chamar de produtividade. Todo mundo sabe o que é problema. A ciência é um programa de qualidade da pesquisa. E os comitês assessores, os assessores atórios, tem que se concentrar nisso. E aí, infelizmente, quem não tem aquela beira está no dono do botiquinho na esquina. Quem não tem competência, não se estabelece. que é uma fase, que houve suficiente tempo, recurso, etc., para que as pessoas se informassem, se qualificassem, etc., não se faziam as escolhas de subir. Essa responsabilidade, como ele bem mencionou, não é só das agências de documento. Está na hora das nossas universidades, que tiveram um importante aporte de recursos, darem respostas. Lança-se um programa com programa de Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia. E na hora de você gerir uma rede dessas, que é enorme, tem gente em todo o país, universidades de primeiro time não são capazes de dar infraestrutura, secretária, etc., e aporte de recursos também. Não digo matching funds, mas algum apoio a uma iniciativa que está trazendo muito recurso, mesmo que eu estou falando do Proembo. Então, essa preocupação, ela existe. Ela existe, os contornos orçamentais também estão aí, mas eu acho que nós, em novembro, vamos fazer uma avaliação desses institutos nacionais. pra ler, ver o que é que funciona o Instituto Nacional. Então, se preocupar, sobretudo com isso. Não adianta, isso aqui é bonito, botar o dinheiro ali se você não tiver condições de operar e operar em alto nível. No momento, é tudo isso que eu posso dizer e muito obrigado pelo convite. Eu mando já, só não quero fazer conversar no modo. Aguantar, deixar, não tem impacto. Vai aumentar ainda mais mudança da necessidade um pouco mais das parcerias que os estados. No entanto, está muito mal distribuído. Eu nem se aparece. Eu tiro a imagem dele. Só para ver se aparece a imagem dele. 80% do recurso saiu para a área de 5 anos. Isso porque os fundos setoriais foram setoriais. Então, eu fechei 5 chamados nesses últimos 15 dias. E a quantidade de recursos passados lá de lá na linha de fundos, isso porque todos eles, o aquaviário, o que eu vejo na porta, eles serão aquaviários, eles estão prontos e começam a subir, a subir, a subir e a subir. Não é verdade? Então, a maior parte dos recursos das chamadas tem que ter o peso para áreas setoriais. Eu acredito que houve um erro na nossa estratégia. Quando nós começamos a olhar o dinheiro do Ministério da Saúde, eu vou contar. Eu acho que a não criação da agência de saúde e a passagem desse recurso para o CPI. É ótimo. Mas ela precisava ser uma agência em si e ela precisava ter bolsas. E essas bolsas que estão faltando na área biomédica é porque o sistema não está sendo ligado pelo lado do sistema do Ministério da Saúde. Eu vim com a expectativa, sempre que eu encontro com os ministros, eu falo uma besteira. Eu falo uma tarde e falo, olha, o salário dos professores está muito ruim. E eu estava pronto para falar isso, eu terminou hoje, na hora que a gente chegasse e disse, olha, você precisa botar mais dinheiro na área de saúde, na ciência e tecnologia da área de saúde. Eu queria agradecer, então, a participação de todos. Eu vou responder para a conversa aqui. Mas primeiro a gente precisa reconhecer que o trabalho que tem com o seu pensamento de empresas não é um fato que ele deseja melhor. Mas é um fato inexorável, porque não é como recusar empresas que vão ter as suas profissionais fatais na área de universidade, não. esperar uma conferência com a minha vida. E uma outra discussão do meio que eu, mesmo que me agrada, e não parte da noite, mas a gente tem uma concentração muito grande de grandes empresas. Mas precisamos garantir essa diversidade, precisamos ter investimento público para poder ter prédios construídos e disponibilizados para a gente ter essa empresa. Esse aqui é o ecossistema virtuoso que nós vamos nos fazer. Agora, eu acho que a figura da ilha, do arquipélago, ela é equivocada. Eu acho que cabe a nós construir uma grande empresa, que são construídos, né, e criar as pontes que forem possíveis, que forem desejáveis. para vocês terem uma ideia, a primeira grande empresa foi uma empresa que quase 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 teve mais relações de saúde e que quase foi uma empresa. É uma empresa que foi uma empresa mundial e adiou o projeto que a gente estava usando pesquisa no Brasil. Está retomando agora a proposta. Essa discussão de grandes empresas em excesso ela talvez seja menos grave do que se fosse o posto. Um parque só de pequenas empresas ele termina rendendo muito poucos benefícios para a universidade que está vinculada ali. Então, nós estamos trabalhando para construir um parque melhor do que o produtivo e a gente pode, com o apoio de todos, queria dizer que as nossas portas estão abertas. Temos na incubadora empresas criadas por alunos daqui da biofísica, né, e gostaríamos de ter mais casos como esse. Mais uma vez, muito obrigado pelo contribuimento. Obrigado.